E a Venezuela, que parece não ter desistido da anexação da região da Guiana, chamada de Ezequibo. Hoje a Venezuela já até chama a região de Venezuela Ezequiba. Novas imagens mostram o movimentar muito maior de tropas, presença de veículos blindados, veículos de engenharia, além também de desmatamento de área na fronteira e possível criação de rota para a invasão direta do território de Ezequibo por parte da Venezuela. Nós vamos entender o que quer dizer isso e por que o mundo agora está em uma corrida para tentar defender a Guiana de ser anexada pela Venezuela e o início de mais um conflito fronteiriço, como já está acontecendo em vários lugares, como, por exemplo, na Europa, com o conflito europeu atual. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e pese o fato que Nicolas Maduro tinha dito que não haveria nenhum tipo de agressão entre as nações, que eles iriam resolver isso de forma pacífica e sem o uso do poderio militar. Mas imagens de satélites recentes mostram que isso não é verdade e que a Venezuela está movimentando muita tropa, também muitos veículos blindados dentro da mata, criando uma possível base militar de grandes proporções dentro da região da Venezuela com a região da Guiana em Ezequibo. Todos pensam que a Venezuela, sim, ela quer anexar o território. Isso não é segredo. O Brasil mantendo o envio maior de soldados para a fronteira, além também de já até ter enviado mais de 200 mísseis anti-carro, entre outros veículos especializados, como 6x6 Guarani, com torres automatizadas, até mesmo veículos cascavel com canhões mais pesados para o combate, se caso necessário. Mas, ao que parece, ao que indica as imagens de satélite, como eu também já tinha falado antes, a Venezuela parece que não tem intenção de adentrar pelo território brasileiro, visto que seria um conflito muito maior e não é o objetivo de Maduro, e sim realizar preventivos ataques aéreos à região, assim expulsando qualquer tipo de foco de resistência e depois adentrando no território pela região mesmo de mata, ao qual eles estão tentando criar uma rota. Sabemos que a invasão de Ezequibo é esperada pelos Estados Unidos e outras nações também já até pensaram em enviar fortes ajudas militares para a Guiana. O que podemos esperar agora é que os Estados Unidos, se a Venezuela realmente for invadir, irá cumprir a sua promessa de não permitir, enviando não só homens, mas também armamentos de última geração para a defesa da região de Ezequibo, além também da possível e provável criação das bases americanas na região, visto que o próprio governo da Guiana já autorizou a sua construção. Esse fato, como todos pensavam que já estavam resolvidos, nós sabíamos que não ia ser assim, e com toda certeza a Venezuela se está gastando recursos e também gastando lá os seus equipamentos na região, é porque alguma coisa eles vão tentar fazer nos próximos meses ou até mesmo nas próximas semanas. Todo mundo está aguardando, os satélites estão acompanhando os movimentares, o aumento de tropas, e o que muitos pensavam que era impossível de invadir a Guiana pela região de Ezequibo, agora já estão mudando o discurso e vendo que bases militares dentro da floresta bem estruturadas podem sim deixar uma impressão que a Venezuela está tendo uma facilitação maior pela invasão diretamente pelo território, então evitando aquela narrativa do que teria que passar por dentro de outros países para a anexação da região de Ezequibo. Isso aumenta ainda mais a corrida de países como Estados Unidos e possíveis aliados europeus da Guiana de enviar armamentos mais rapidamente e também de tentar criar uma maneira para evitar a anexação de até 74% do território que seria realizado por Nicolas Maduro, assim como foi proferido lá no referendo de dezembro de 2023. Então esse foi o vídeo de hoje, nós estamos acompanhando a situação, estamos lendo bastante, acompanhando a mídia internacional, acompanhando também a mídia venezuelana e da Guiana e ver o que sai de novidade. Assim que tiver coisas novas, assuntos mais pertinentes, nós faremos um vídeo e atualizaremos todos vocês aqui no canal como sempre fazemos. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, sua opinião, pois tudo é importante, se inscreva no canal também, até a próxima oportunidade e valeu! youtube.com arroba geomilitare se inscreva!